Fala pessoal! Beleza? Volta aqui com mais um vídeo de Hitman 3 e hoje vai ser mais um desafio do mapa de Dubai. Mas não se esqueçam que na descrição do vídeo Enocard vai ter um link para a lista de reprodução das histórias contadas da saga Hitman. E lá você vai poder ver toda a história de toda a saga Hitman desde o Clodemo 47 até o mais atual. Beleza? Então se você curte esse universo, não se esqueça de conferir. E outra, na descrição do vídeo Enocard também vai ter um link da lista de reprodução onde estou colocando todos os desafios que eu estou fazendo. Cada mapa vai ter sua própria lista de reprodução e a de Dubai está aí na descrição do vídeo. Beleza? Também está Enocard. Então bora lá. O desafio de hoje vai ser esse aqui. Meet the Stivesans. Que é reunir o Marcos com a filha dele. E juntos vamos fazer isso aqui. Momentos preciosos. Que é tirar uma foto dos dois juntos. Ok? E para aproveitar essa oportunidade, eu também já vou emendar isso aqui. Hold my hair. Que é segura do meu cabelo. Alguma coisa assim. Que é matar o alvo afogado. Vou emendar isso aqui junto. Então bora lá. Para isso, a gente vai precisar do Veneno Letal. Que se eu não me engano é level 5 de maestria no mapa de Dubai. Se você não quiser matar o alvo afogado ali, igual eu vou fazer, nem precisa levar tal Veneno Emético. Leva só o que é o padrão mesmo. Mas como eu vou fazer isso, eu vou levar um Veneno Emético a mais. Então bora lá. Ok pessoal, vamos lá. O bom desse desafio é que a gente não vai fazer o mesmo esquema de sempre. Mas o começo aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é conseguir uma roupa do pessoal que trabalha ali. Vamos chamar de garçom, né? Vamos chamar de garçom. Não sei a palavra certa. A gente precisa de uma roupa deles, beleza? Então a gente vai vir aqui no fundo, no mesmo caminho padrão. Só que chegando aqui, a gente vai apagar esse sem vergonha. E pegar a roupa dele, tá? Só isso. E pra aproveitar que a gente tá aqui, vamos guardar ele ali no guarda... Cadê? Ali? No armário. Se você estiver ouvindo um barulho, é o meu Playstation 4 fritando, tá? Então, relevem. Ok, pega aqui, né? A roupa da pessoa do evento. Aqui tem um Veneno Emético, tá? E vambora. Então a gente vai ter que vir aqui nesse cantinho e pôr um Veneno Emético bem aqui, ó. Nesse copo da esquerda, tá? Bem aqui. Porque o Veneno Emético que a gente vai pôr aqui vai meio que tirar uma véia da jogada, tá? E se você quiser matar o Marcos afogado, você vem e... Vai ter que vir aqui, ó. Do outro lado, tá? E colocar um copinho aqui, ó. Ó, o filho dele tá chegando já. Vou colocar legendado pra vocês, tá? Ok, a véia tá vindo, tá? E ela vai beber o bagulho e vai sair fora. E quando ela sair fora, aciona aqui o encontro dos dois, beleza? Oh, Deus! 47. I would like to address the Providence partners directly. Eu quero que eles conhecem o que isso está acontecendo. E eu tenho uma ideia, mas isso requer que você encontre um terminal de mapa. Um lugar, nossa, tá longe. Eu vou soltando uns turba aí no meio do vídeo, tá? Mas enfim, vamos esperar a gente chegar pra gente poder tirar uma foto do reencontro dos dois. Beleza, ó. O cara tá vindo, tá? E assim que os dois se abraçarem, a gente vai começar a tirar foto, tá? Nesse momento. O cara tá vindo, tá? Isso é Marcus Stuyvesant, Providence partner, self-entitled e arrogante little f***y worm. Ele pode não parecer como f***y muito, mas ele fez mais damage ao mundo do que você imaginava. Eu sou tão desculpa, tudo que se tornou a vida dessa forma. Olá, cuidado para o sabor. Uou... Não, isso não está acontecendo. Ok... Ok, eu preciso uma apontada. O que está acontecendo? A gente vai para o banheiro. Vou dar uma vomitada. E nessa hora que a gente vai passar o rodo nele. A gente pode fazer isso em outro momento, tá? Que eu vou mostrar provavelmente no próximo vídeo. Mas... Já aproveitei a oportunidade. Já ia fazer isso mesmo. Já aproveitei para fazer agora também o matar e afogado. E a velha está aqui, com a ressaca da pomba. Mas enfim... Entrou... Já era. Não! Tá lá. Segura o meu cabelo. Vamos ver. Olha lá. Hold my hair. E já era. Então é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Os desafios estão acabando. Logo logo eu vou parar de fazer. Porque quase todos ali já não me importam mais. Só ficou só alguns. Mas enfim... Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Fui. E até mais. Fui! 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 Fui!